Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer os resultados do BJStars A sétima edição, certo? Corre esse sábado E na sequência acabou de terminar o evento, né? Assistiu o evento Vou aqui falar os resultados pra vocês Quem venceu Teve a luta principal foi entre o Durinho e o Lucas Huck, certo? O Gilbert Durinho e o Lucas Huck Vou falar também sobre essa luta, certo? Então conferir na sequência Bom pessoal, eu não vou falar por ordem, certo? Cronológica das lutas Como ocorreu, eu vou falar sobre as 12 lutas dentro do evento, certo? Tanto em kimono como no gui, beleza? Se eu peço uma coisa, se inscreve no canal, ativa o sininho E me segue no Instagram, esse é meu Instagram Beleza, vamos lá A primeira luta Sabata Laís venceu Rebeca de Albuquerque, certo? Vamos pra próxima Matheus Spirandelli venceu Rafael Dutra, certo? Vamos pra próxima Ana Rodrigues venceu Diana Senna Na próxima luta Meira McKinney venceu Thiago Barros, beleza? Vamos pra próxima luta Fábio Romão venceu Diogo Almeida, beleza? Vamos pra próxima Tainan Daupra venceu Lucas Balberto, certo? Vamos pra próxima Na próxima Gutenberg Pereira venceu Marcos Scubi, vamos pra próxima Na próxima Léo Vieira venceu Cleber Luciano, certo? Vamos pra próxima A próxima luta foi no gui, né? O Tanquinho venceu o Bruno Frazato Vamos pra próxima Na próxima luta também foi no gui O Celsinho Vinícius venceu o AJ Agarzan, beleza? Vamos pra próxima A próxima luta foi no gui, foi o Guibert Burns do UFC com o Lucas Vucaytaro Tá ganhando tudo nos eventos aí Foi a luta bastante acirrada Mas quem levou foi o Lucas Vucaytaro, beleza? Ganhando Então foi isso aí pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Trouxe aí os resultados do BG Stars A 7ª edição, né? Um evento muito bom aí Luta casada Do Fepa Lopes Certo? Então espero que tenham gostado do vídeo Espero que tenha... Se você tava querendo saber o resultado Tá aí o resultado resumido Trouxe aí pra vocês, beleza? Então, tamo junto também, ó Se inscreve no canal Ativa o sininho se gostou do vídeo Também deixa o like muito importante Esse é o meu Instagram, ó Me segue lá no Instagram Da minha diária de treino no Jiu-Jitsu E preparação física E também todas as minhas patrocinadoras Que tá aqui na descrição, beleza? Então, tamo junto Tchau